Música Um incêndio destruiu um depósito de móveis e colchões no bairro Eldorado na noite de terça-feira, 18 de maio. 50 homens do corpo de bombeiros trabalharam para apagar o fogo, que atingiu 3 andares do galpão. Eles usaram prédios e telhados de casas vizinhas para conter as chamas. Segundo o comando da operação, o estabelecimento não tinha um projeto de prevenção e combate a incêndios. Ninguém ficou ferido. Se tivesse algum sistema preventivo, ele teria que estar ali na parte de acesso, no meio do galpão. Nós não vimos nada. Não conseguimos chegar até o fundo. Mas os primeiros 15 metros aonde nós conseguimos penetrar, não foi identificado nenhum sistema preventivo. O que pode até existir, mas não identificamos. Música 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 Música